No final de tarde, isto que a altura indicava seria um jogo de caráter amigal, pacífico, mas marcado por estas imagens violentas que vemos agora. Um grupo de adeptos, cerca de 20, sabemos agora o certo, enromperam pela ala principal, pelo principal acesso ao estádio do Algarve, acertaram-nos inclusivamente com tochas, mas mesmo antes disto, foram potampeando todos os adeptos esportinguistas que iam vendo pelo caminho, que iam apanhando pela frente aleatoriamente os adeptos leoninos atacarem. Realmente era esse o objetivo deste grupo, que está aqui agora identificado pela GNR. Uns momentos de tensão... Nada, nada, nada.